E bom descanso, deputado Marcelo Arro. Doutor Mozart, eu quero aqui de maneira muito especial também cumprimentar o senhor, já deve estar cansado de tanto ouvir aqui os parabéns e os votos de sucesso nessa nova etapa da sua vida. Mas não poderia deixar de fazer, somando cor à bancada de Minas, que já falou que você também é nosso conterrâneo, doutor Mozart. Quero falar que eu lembro dos casos, antes de virar deputado federal, chego agora no primeiro mandato, quando eu conversava com o presidente do PHS, Eduardo Machado, com Luiz França, nosso secretário-geral, e eles contavam os casos do doutor Mozart aqui na Câmara dos Deputados, falando que era um grande sustentáculo dessa casa legislativa. Eu ficava na ansiedade de um dia ser eleito e poder conviver com o senhor. Infelizmente, foram poucos os dias de convivência, mas poucos dias que marcaram a minha história, e realmente eu vou levar a sabedoria do senhor e o pouco que a gente conversou para o resto da vida. Então, doutor Mozart, eu faço aqui votos para que você trilhe os seus caminhos com muita tranquilidade e paz. Acho que é momento agora, sim, de aproveitar a família que durante muito tempo teve que ceder o senhor para a gente. Que o senhor seja muito feliz e que Deus possa recompensá-lo muito pelo trabalho prestado nessa casa. E não, também poderia, senhor presidente, deixar aqui de cumprimentar o doutor Silvio, que está chegando. Doutor Silvio, quero falar com o senhor, contar com o PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Nossa bancada está à disposição para também ajudá-lo nessa empreitada. Conte conosco, conte comigo e parabéns pelo cargo que o senhor também está assumindo. Obrigado, presidente. E não que sejam menos importantes a... Um segundo encaminhamento. Um segundo encaminhamento. Um segundo encaminhamento no meu estado de São Paulo.